Mano, sério, véi. Fiquei, tipo assim, durante quase duas semanas fazendo isso. Todo dia eu acordava oito horas da manhã, sete horas da manhã, e ficava até meio-dia mandando, véi. Só mandando, mandando, mandando. Vou seguir todo mundo aqui, não sei o que que tem. Seguia todo mundo, tá ligado? Sigo vinte e duas mil pessoas no Twitter, véi. Sério mesmo, véi. Vinte e duas mil pessoas, véi. Imagina o tempo de publicação maluca que não aparece na tab-line. Fico vendo, véi. Mano, tem um bagulho assim, você vê perfil pedófilo, véi. Tá ligado, véi? Caraca, véi. É, mano, o Twitter é muito podre. Você precisa dar um filtro, né? Não, mas é quando... Mano, tem coisa que aparece e não tem como. Eu deixo de seguir, véi. Não tem como, véi. Tá ligado, mano? Isso pode ser umas paradas muito loucas, mano. Tá ligado? Tipo, uma gente muito louca, negócio de assassinato, pedofilia, conspirações, isso, tá ligado? Loucura. Loucura de, tipo, assim... Mano, negócio de suicídio. O algoritmo deve estar muito confuso com você. Negócio é, mano. Muito confuso. Fala, mano, quem é essa pessoa aqui que segue vinte e duas mil pessoas? Sério, véi. Vinte e duas mil pessoas, assim, é otaku, é emo, é roqueiro, é Faria Lime, é rap, rock, reggae, é tudo, mano. Tudo, véi. Tá ligado, véi? E tem hora que aparece, tipo, umas loucuras mesmo. Tipo, bagulho de louco, véi. Tinha, tipo, um cara lá que era o Sugar Dead, tá ligado? Aí, tipo, ele tirava foto com várias, não sei se as meninas, galera, eu te programa, não sei, véi, mas eram, tipo, meninas que aparentavam ser de menor, e ele sempre tirava foto com elas na situação, assim, de baby doll, de estar na cama com as meninas, segurando as peitas. Eu falei, que isso, mano? O que eu tô fazendo aqui? É porque eu não sei o que é com esse rolo com conta verificada, é que muitas pessoas gostam de ter o follow de verificado pra... Sim, pra falar. Não sei o que é. Tá ligado? Aí, nessas ondas, diz que não dá pra entrar no perfil de todo mundo, tá ligado? Aí eu acabo o filtro, aí eu tenho que ver, tá ligado? Sim. E o Twitter tem hora que bagunça a nossa cabeça por causa disso, tá ligado? O acesso e essa coisa de... de entrar na DM e realmente ter o contato com a pessoa, tá ligado? Porque depois que você conversa com a pessoa na DM, acabou, tá ligado, mano? Sim. Você entendeu? E eu faço isso muito e muitas vezes eu não vejo pra quem que eu tô fazendo, tá ligado? Eu sempre... Só vai direto, só vai direto. Eu só faço assim, ah, coloca seu nome e você tá solteira, mando. Eu não entro no perfil da pessoa pra... É porque não é um trabalho humanamente possível. Não é um trabalho humanamente possível. Ninguém faz, né? Não, pode ter que que seja um bot. Coisa de maluco. Tipo assim, você pode criar um bot que esse bot vai analisar, tipo, todo lance, todos os bagulhos do perfil e seguir ou não seguir através das coisas que você quiser. Tem esse bot? Não, mas pode ser criado, tá ligado? As pessoas perguntam, é bot? É bot? É, pode ser criado. Se não, cara, é eu, velho. Pode criar um bot e você fala assim, não quero palavra assim, assim, assado, foto assim, assim, assado e tipo, pode ser criado, eu acho. Meus amigos e amigas de TI falam aí, mas eu acho que pode ser criado, entendeu? Mano, porque o Twitter é um... Mas o mano faz ele jogar. Tem lugar que é uma lata de lixo no Twitter, velho. É. O problema é o quê? Esse lance do acesso, porque tipo assim, o bagulho, você curte uma parada, se eu não sigo a pessoa que curte, eu vejo. Eu não sigo você, por exemplo, você curte um bagulho lá, eu acabo vendo. Então segue ele, Sem querer. Segue o Fernando. Não, eu sigo ele, mas é um exemplo, tá ligado? Que tipo, mano, não tem limite pra onde chega a publicação, né? Eu vejo isso daí. Às vezes tem uns bagulho assim de zoeira, tal, botaria que vai no Twitter, aí eu vejo as replies tudo assim. Comentando para aparecer no Twitter. Do Twitter dos outros, né? É, mano, tem, sei lá, velho, tem muitas coisas negativas assim de se seguir muita pessoas, tá ligado? Uhum. Você entendeu? Tem coisa que eu não queria ter visto, tá ligado? De manhã, pela manhã ainda. De manhã, é. Eu falo assim, caralho, mano. Sim. É que o meu posto está agora, né? Tipo assim, você vê assim, mas não tem como, velho. Aí, mano, aí é foda. E é, e assim, aí todo dia eu vou, eu vou trabalhando no meu Twitter, assim, pra, pra melhorar. De tanto que, nem apareceu muito Arthur Aguiar na minha tela, velho. Sério, né? Tem tempo de, apareceu mais negócio de política e música, sei lá, acho que foi desse tempo que eu parei de interagir com algumas coisas, tá ligado? Aí, bagulho, tá vindo mais música e política. Eu tô separado. Tá ligado, mano? Mas você é tranquilo, né, Vó, no Twitter? Ele é, você é tranquilo. Eu? É. Eu sou, eu só falo de música, né? Só falo de música, posso ser trabalho. eu acho que foi depois também do meu contato com o Vó, também, que o Diminí tem entendido essa parada mais, que o meu Twitter foi melhorando, assim, velho. Salve, salve, tropa! E aí, tá curtindo esse, corte? Então se inscreve no canal e pra assistir a conversa completa, é só clicar no link que tá aí na descrição, demorou? A gente se encontra lá.